Uma mulher de 55 anos escapou da morte depois de ficar soterrada por um barranco que cedeu. A encosta fica nos fundos da casa da vítima. O acidente aconteceu no início da noite deste domingo no bairro Veneza, em Patinga. Dona Alda, de 55 anos, estava na área de serviço e o barranco desabou em cima dela. Ela ficou soterrada até o pescoço e foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Sofreu pequenas escoriações e foi encaminhada para um hospital onde foi atendida e liberada em seguida. E eu também não podia deixar aqui sozinho por causa dos animais e também, não se eu não tivesse também, não podia ficar sozinho porque aqui não pode deixar a casa sozinha. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel já havia sido interditado no dia 8 de janeiro, depois que parte do barranco cedeu. A moradora disse que a época foi orientada a sair do imóvel, mas que acabou retornando porque não tinha para onde ir. Neste domingo, a terra deslizou novamente e por pouco não acontece uma fatalidade. Dona Alda conta que sabia do perigo e que só não saiu da residência porque a imobiliária, responsável pelo aluguel da casa, segundo ela, não havia permitido que ela deixasse o imóvel por questões contratuais. Porque eu não tenho para onde ir e eu pago o aluguel e eu estou no contrato de três anos, entendeu? O rapaz falou, veio e arrumou tudo, tirou, passou a máquina e tirou tudo, entendeu? Aí eu tinha que esperar ele mandar e eu saí, ué, né? A senhora ficou esperando a autorização então da imobiliária? Imobiliária, porque ele veio e tirou as terras. Nós não esperávamos, nem ele esperava disso acontecer também, não é? Porque a gente não está esperando, não, nem ele. Aí ele falou, não, Dona, não vamos tirar as terras tudo direitinho, tirou mesmo, né? Aí o barranco cedeu de novo? Cedeu de novo, nós não esperávamos disso não, né? Foi de uma hora para a outra, foi um trecho assim, olha, nos talos de dedo. O imóvel foi interditado pela segunda vez porque há riscos de novos deslizamentos. O coordenador da Defesa Civil explicou que a auxiliar de limpeza não se enquadra nos critérios de aluguel social destinado a famílias de baixa renda e que irá notificar a imobiliária responsável pelo aluguel. A Defesa Civil vai fazer contato com a imobiliária para a gente estar arrumando um outro local imediatamente para ela para que ela possa ser designada a esse novo local. Ainda sem ter para onde ir, Dona Alda voltou à casa hoje pela manhã e espera por ajuda. É, passei um bastante aperto, mas fazer o que, né? A gente precisa, né? Segundo a Defesa Civil, a moradora vai para a casa de um parente em Ipaba. E durante esta tarde, a equipe da TV Leste, no Vale do Aço, entrou em contato com a imobiliária, mas não teve a resposta. Então, vamos lá, vamos lá.